Tá bom, pessoal, no dia 30 de junho, o Fortnite quebrou completamente e pouca gente ficou sabendo. Tudo começa aqui no spawn da partida, vocês não estão vendo nada de diferente, né? Então, olha o tanto de jogadores que tem nessa partida, 16 players no início de um game, muito estranho. Cara, um glitch muito bizarro aconteceu no dia 30 e ele durou mais ou menos uma hora até que a Epic Games corrigisse. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês tudo o que aconteceu e também mostrar mais algumas vezes que o Fortnite quebrou completamente. Olha isso, rapaziada, essa é a hora aqui que o Face Replace, que foi quem postou esse vídeo, percebe, né? Que só tinha 16 pessoas na partida, como assim? E ele continua ali discutindo com o seu chat. Ó, ele salta aqui, normal, tá vendo os players ali saltarem também. E até agora ele não percebeu nada estranho, mas tem algo muito bizarro. Olha o que acontece quando ele abre o mapa, né? Olha isso, clã. Olha o que aparece pra ele. Todas as pessoas que estão na partida aparecem no mapa dele. Isso é uma das coisas que aconteceu nesse bug. Quem conseguiu presenciar esse bug viu todos os inimigos no mapa, como se estivesse usando o hack. A gente consegue ver aqui todos os inimigos dele, os 15 inimigos que estavam nessa partida bizarramente. E parece que ele está jogando um modo de 16 pessoas. Olha isso, cara. Dá pra ver no mini mapa ali em cima, todo mundo. E além disso, ele consegue ver uma setinha na cabeça das pessoas. O que ajudaria muito ele a enxergar através das paredes, né? Mas então, aí você pensa, só tinha 16 pessoas nessa partida, que esquisito. Não, só tava mostrando 16 ali. Essa é uma partida normal, cara. Só nesse bolinho aqui que ele tá, tem 23 pessoas. Então, quando ele vai chegando perto dos inimigos, vai mostrando mais inimigos ali por perto. E aí, parece que ele está em equipe aqui, certo? Mas ele consegue eliminar essa rapaziada. Ele não está em equipe. A galera até pensa que tá, talvez. A galera nem joga tão sério ali. Ele consegue eliminar. Como se fosse, talvez, um modo 16 versus 16, algo assim, na partida. Talvez a Epic Games estivesse testando algum modo diferente. E acabou falhando ali, acontecendo algum bug, algum glitch. Saca só o que acontece, cara. Olha as eliminações de grupo dele. Já estão em 11, cara. Mas vamos esperar um pouquinho, que essas eliminações vão subir absurdamente. Ó, já tá em 12. Olha aqui, mano. 22 eliminações em grupo agora, cara. Tá pegando todas as eliminações dos amigos deles que estavam em volta. Tava completamente bugado o jogo. Depois eu vou pegar uma listinha de tudo que aconteceu durante esse bug, porque não foi só isso. Vamos ver se ele presencia mais alguma coisa aqui. Principalmente em relação às vans de renascimento. Porque lá aconteceu um bug muito bizarro também. E no modo solo, sim. As vans de renascimento estavam funcionando no modo solo. E elas reviviam pessoas no modo solo. Aleatórias da partida. Não faz sentido, cara. Olha isso. Já está em 28 eliminações já de esquadrão ali, né? Sendo que ele nem tá em squad. Ele tá jogando no modo solo, cara. Não faz sentido. Aí, o que eu disse aqui é a questão da setinha. Ele consegue ver o inimigo através da parede, como se fosse um amigo dele. Mas não é amigo dele. Esse cara é um inimigo. Ele sabe exatamente aonde estão os carinhas. Então, ele pode rushar ali como se estivesse usando um wallhack, né? Que é o hack de ver através das paredes, cara. Olha isso, clã. É muito esquisito. Ele sabe exatamente aonde tá o inimigo dele. O pior é que esse bug não aconteceu pra todo mundo. Então, algumas pessoas tiveram uma vantagem por conta desse bug. Enquanto um carinha desse aqui, por exemplo, que nem sabe o que tá acontecendo, talvez não estivesse bugado e não tivesse essa vantagem. Olha aqui, 52 eliminações de esquadrão. Bizarro. Olha aqui, ele fica até espantado aqui, rapaziada. Porque tem três carinhas em torres sortas. Ele tá completamente longe e ele consegue enxergar esses carinhas. Quatro. Bizarro. O pior é que ele não sabe nem quantas pessoas têm vivas na partida. Porque tá desde o início aqui com essas duas pessoas vivas. Mas, claramente, tinha muito mais no começo do game. E agora, sim, só tem duas pessoas vivas. Ele vai lá, elimina e consegue ganhar. Mas foi a partida mais bizarra da vida dele. Porém, muito mais coisa aconteceu em relação a isso. E eu preciso mostrar pra vocês. É verdade. Como assim? Ele ganhou. Mas olha o tamanho do mapa ainda, clã. Olha isso. Ele nem sabia que esse cara era o último. Nossa, como assim? Talvez ele nem fosse o último, na verdade. Porque esse foi um dos bugs, clã. Olha isso. Que bizarro. Ele ganhou a partida. Olha o tamanho do mapa. Talvez... Olha aqui, tinha mais um cara aqui. Tinha mais um cara aqui. Esse foi um dos bugs. E ele presenciou. Que da hora. Isso eu não tinha visto. As partidas estavam acabando antes da hora. Esse era um dos bugs. Olha só, pessoal. Esse perfil do Twitter aqui postou algo do tipo. Da partida dele acabar antes da hora. Olha que bizarrice. Olha isso, clã. Ele tava jogando aqui uma partida de boa. Tinha bastante gente viva. Tinha 51 pessoas na partida. Tudo normal, ok? Espere que a qualidade já vai melhorar dos vídeos do Twitter. Ele tá aqui de boa. E do nada acaba a partida dele. Nossa, que qualidade ruim. Voltou. Só que ele não foi eliminado, rapaziada. Ele tá de boa. Ele tá normal aqui na partida em Torres Tortas. E ele fica em 17. Aqui, 17. Do nada. Ele, igual eu falei, a partida não acabou pra ele. Ele só, só acabou. Só parou do nada, velho. Como assim? E ele tava completamente bugado. Ele viu os inimigos aqui. Olha só, dava pra ver. Completamente estranho isso, cara. Ó, o Ian Zitz aqui fez uma publicação sobre isso. Listando tudo o que aconteceu, rapaziada. Olha isso. Você poderia eliminar seus companheiros. Que a gente viu. Ver a localização deles no minimapa. Oponentes como aliados. Você via seus oponentes como se fossem aliados. Editar construções de oponentes. Isso aqui eu não cheguei a presenciar ainda. Partidas com menos tempo. Isso a gente viu do nada. A partida acabava. Menos pessoas no lobby. Também vimos isso. E o jogo te expulsa por formar equipe. Como assim, rapaziada? Como se você estivesse fazendo timezinho ali. Sendo que a própria Epic Games está te dando essa opção de fazer timezinho com esse bug. Outro bug que aconteceu foi o de ser possível reviver qualquer pessoa em uma van nos modos solos. Você botava pra reviver lá e reviver alguém aleatoriamente. Bizarro. Olha, o youtuber GK aí fez até um vídeo sobre isso, rapaziada. Onde ele mostra que ele eliminando os companheiros de esquadrão dele. Isso até agora a gente não tinha visto, né? Ele literalmente eliminando o próprio squad. Esse aqui sim faz parte do esquadrão dele. Não são pessoas que parecem ser do esquadrão. Essas são de fato amigos dele aqui, né, cara? Olha que bizarrice. Como assim, velho? Como assim, mano? Você podia fazer team kill nessa partida? Bizarro. Aqui ele mostrando um clipe bizarro de um cara que simplesmente ganhou a partida do nada. Com várias outras pessoas jogando. E ele que estava expectando esse cara recebeu a vitória royale. Como assim, cara? Como assim? Não faz sentido. E, mano, como eu falei pra vocês, eu traria outros momentos que o Fortnite quebrou completamente. E um desses momentos foi lá no comecinho do Fortnite, lá na temporada 1. Onde você poderia também eliminar os seus amigos, né? Os seus aliados do seu esquadrão. Mas isso aqui era proposital. Era uma coisa que a Epic Games queria que estivesse no jogo. Esse cara aqui, inclusive, um streamer que ficou muito famoso na época, o Alex Remy Gaming. Ele basicamente foi banido do jogo por fazer isso. Por eliminar os seus amigos, os seus aliados. Eu não sei nem se a Epic Games talvez deu algum banimento, alguma coisa, recentemente, por causa disso. Por você estar eliminando seus aliados. Porque isso é uma coisa que é contra as regras do Fortnite, né? Mas as pessoas que fizeram isso não tem culpa, né, clã? O jogo estava bugado, cara. Às vezes foi até sem querer confundindo com o inimigo. Mas esse cara aqui, na época, ele eliminava na sacanagem mesmo e por isso ele foi banido. O outro bug que quebrou também completamente o Fortnite recentemente foi o bug dos V-Bucks infinitos. Vocês sabem que tivemos a atualização do Among Us no Fortnite. E quando a gente comprava o Star Pack de Among Us, a gente ganharia os cosméticos do Among Us dentro do Fortnite. O problema é que quando a gente já tinha os cosméticos dentro do jogo, em vez de ganhar novamente os cosméticos, a gente ganhava 600 V-Bucks. E pra vocês que não sabem, o Star Pack mais barato custa 4 reais. Então era só você ficar comprando o pacote de 4 reais, que você ficaria ganhando 600 V-Bucks. Fazendo aí 1.200 V-Bucks, sair por 8 reais. E o Hypex aqui, que é um leaker muito renomado, descobriu esse bug, percebeu e conseguiu comprar 70 mil V-Bucks por 60 dólares. Sendo que se você for comprar de fato mesmo, 13.500 V-Bucks sai por 80 dólares. Então ele pegou uma promoção absurda, absurda demais. Esses V-Bucks continuaram na conta dele. No total ele conseguiu aqui 114 mil V-Bucks por 90 dólares ali, mais ou menos. Cara, bizarro. E é claro que a gente não pode esquecer desse clássico momento aqui do capítulo 3, aonde era possível derrubar a estátua do Fundação, rapaziada. Essa foi mais uma vez que quebrou completamente o Fortnite, velho. O Pedrão tava animado nesse dia, velho. Olha isso, rapaziada. Não fez nem sentido isso aqui, cara. Mano, o Fortnite tá bastante quebradinho nesse capítulo 3, alguns bugs misteriosos. E não esquece de comentar aqui se você quer um vídeo completo só sobre momentos que quebraram o Fortnite. Deixa um likezão se você curtiu, apoie o Pedro na loja. E é isso, nos vemos no próximo vídeo e falhou.